Olá a todos, eu sou Gilda Bangueiro, vocalista da banda Tudulus, da província da Zambésia. Estou aqui para falar de uma causa, na qual todos já sabemos, que estamos numa época muito difícil com a Covid-19. Mas assim não ficamos parados, a banda em si continua a fazer ensaios e como é de costume, para trazer aí você em casa, fizemos essa música que fala sobre as recomendações para a prevenção do Covid-19. Esperemos que sigamos todos para que possamos ultrapassar esta fase, porque isto vai acabar e voltaremos todas as nossas vidas normais. De referir que a música foi feita em três línguas. Temos a língua nossa, a oficial, que é português, aqui em Moçambique, e cantamos também um pouco em inglês. E para não deixar de fora aquilo que é a nossa identidade, tem também um pouco de suabo, que é para quase todas as camadas poderem perceber, aqui na nossa cidade, no nosso país de Moçambique, e além fronteiras, por isso que cantamos em três línguas, que é português, inglês e suabo. A CIDADE NO BRASILEE A CIDADE NO BRASILEE